Boa tarde, investidor. É segunda-feira, 22 de novembro, e o Ibovespa opera em alta desde a abertura, impulsionado principalmente pelas ações da Vale, que possuem maior peso no índice. A mineradora se beneficia da cotação do minério de ferro, que avançou 4,30% na bolsa chinesa de Kingdao. As outras mineradoras e siderúrgicas do Ibovespa também se valorizam. O cenário externo também beneficia o mercado nacional. As bolsas de Nova Iorque abriram em alta após o presidente americano Joe Biden anunciar a recondução de Jerome Powell à presidência do Fed, para outro mandato de quatro anos. A decisão ainda precisa passar pelo Senado americano. Além disso, o aumento inesperado das vendas de casas usadas em outubro nos Estados Unidos impulsiona os ganhos em Wall Street. Em Brasília, a expectativa é de votação da PEC dos Precatórios na Comissão de Constituição e Justiça do Senado nesta quarta-feira. Entretanto, ainda não se sabe qual texto será apreciado. A semana passada incluiu discussões de senadores sobre um possível fatiamento da proposta e uma reformulação do cálculo dos precatórios no teto de gastos. No Ibovespa, as petroleiras também se valorizam. A cotação do petróleo abriu dia em baixa, mas virou para o positivo ao longo da manhã. Além disso, a Petrobras se valoriza após anunciar distribuição de proventos, equivalente a R$ 2,20 por ação em dividendos e R$ 1,05 por ação em juros sobre capital próprio. Investidores precisam deter ações da estatal até 1º de dezembro para ter direito à remuneração. A operadora de telecomunicações, TIM, é uma das maiores altas do Ibovespa, depois que a controladora da companhia, Telecom Itália, recebeu uma oferta de aquisição. A KKR, gigante americana de private equity, ofereceu US$ 12,2 bilhões pela Telecom. A KKR é um dos fundos que mais investe em ativos de telecomunicação da Europa. O conselho administrativo da companhia italiana disse que a oferta está sendo considerada de forma amigável. A Telecom tem 66,6% das ações da TIM. Por outro lado, o setor de construção recua em bloco, em consequência da alta dos juros futuros, que acompanham o avanço dos juros do Tesouro americano, os Treasuries. As projeções de alta da inflação também contribuem para o aumento dos juros no Brasil, tendo em vista a divulgação do IPCA 15 nesta quinta-feira. Fora do Ibovespa, as units da Iguatemi estreiam entre perdas e ganhos e operavam estáveis a uma da tarde. As units são agrupadas em uma ação ordinária e duas preferenciais e decorrem da reorganização societária com a Gereissat Participações, controladora da rede de shoppings. No radar de recomendações BRN News, o Itaú BBA iniciou a cobertura da Cruzeiro do Sul Educacional. Para assistir ao Minuto BRN News assim que for publicado e acompanhar outros conteúdos sobre investimentos, se inscreva no canal da BRA no YouTube e clique no sininho para ativar as notificações. Claro, não esqueça de deixar seu like aqui no vídeo. Caso queira receber todas as notícias em tempo real, participe dos nossos canais do Telegram. O link está aqui na descrição. Bons negócios e até amanhã!